Gente, esse foi o auge. Ela levou um pé na bunda, por isso que ela foi embora dos Estados Unidos, porque o cara se recusou a casar com ela. Hey, it's me. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Paula Álvaro e sejam bem-vindos ao meu canal. Fazem exatamente três meses que eu voltei pro Brasil. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Eu vim hoje esclarecer algumas dúvidas sobre a minha volta, por que que eu voltei, como que tá sendo minha adaptação aqui no Brasil, de novo. O que aconteceu, se aconteceu alguma coisa, se não aconteceu, por que que eu quis voltar. Então, antes de eu partir pra essa história do que aconteceu e minha adaptação aqui no Brasil, deixa eu voltar a fita um pouquinho pra quem é novo aqui. Eu fui au pair nos Estados Unidos de 2019 a 2021. Au pair por dois anos e meio nos Estados Unidos. Morei em Washington DC, morei na Virgínia e morei no estado do Texas. Pra quem não sabe, o programa de au pair é um programa de intercâmbio cultural. Você vai pros Estados Unidos pra estudar inglês ou qualquer outro idioma ou algo que se encaixe dentro dos créditos que a agência que você vai se inscrever. Você pede pra você fazer e você vai pra lá pra fazer um curso. Normalmente é o curso de idiomas. No meu primeiro ano, eu fiz o curso de idiomas de inglês pra tirar proficiência. E também é um intercâmbio de trabalho. Você vai pra lá pra morar com a sua host family. A host family é uma família americana que te hospeda na casa deles. Em troca, você vai trabalhar pra sua família. Óbvio que você vai receber dinheiro também pra trabalhar. Você vai trabalhar pra sua família cuidando das crianças dessa casa. Então esse basicamente é o programa de intercâmbio de au pair. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala exatamente todo o passo a passo. Desde escolhendo a agência, quanto custa, como faz pra tirar o visto. Todas as etapas eu vou deixar o vídeo linkado aqui pra vocês. Fui au pair durante dois anos e meio. Fiquei lá nos Estados Unidos nessa transição dos três estados. Depois eu fiquei mais um ano e alguns meses fora do programa de intercâmbio com outro estado. São poucas, tecnicamente, as opções que são mais acessíveis depois do seu programa de au pair. Geralmente o que acontece? Quem quer ficar no país legalmente, já falei isso pra vocês várias vezes. Não fiquem no país, independente se é Estados Unidos ou não. Não fiquem ilegalmente, tá? Mas quando a gente sai do programa de au pair, a gente precisa trocar o nosso status. Ou voltar pro país pra tirar um novo visto, certo? Quem já tá lá no país, normalmente é mais fácil. A gente pega e troca o status do seu visto. O status, você não pode sair do país. Quer dizer, sair você até pode. O problema vai ser pra voltar, porque aí você vai precisar do visto pra poder voltar pro país, tá? Então ele não te dá essa liberdade, igual o visto, que você pode sair e voltar enquanto o seu visto é válido. O status não, você tem que ficar lá. Se você quiser sair, você pode sair, mas pra voltar você vai precisar do visto. E quando a gente termina o programa de au pair, tem pouquíssimas opções. Normalmente o que acontece? As meninas casam, os meninos casam. Ou ficam com visto de turista, ou ficam com visto de estudante. Lembrando que todos esses vistos têm um limite de permanência. Então se você pegar o visto de turista, se eu não me engano, são seis meses que você pode ficar legalmente, se aceito, aquele status, perdão, aquele status de turista. E aí se for aceito, bonitinho, depois de seis meses você precisa renovar esse status, tá? Você pode continuar com o status de turista, tentar renovar por mais seis meses. Lembrando que ele se aceita ou não, é com o governo. Então não tem como você falar assim, ah, eu vou aplicar pro status de turista, vai dar certo, vai aprovar. Você não sabe, pode dar louca no governo e falar, não, não quero mais essa fulana aqui e vai embora pro seu país. E eles vão lá te mandar uma carta e você vai ser convidada a se retirar do país, ok? Então não tem como saber se vai ser aprovado ou se não vai ser. Você joga na sorte e seja o que Deus quiser. O visto de estudante, ele também é um pouquinho mais difícil porque envolve mais dinheiro. Porque aí você vai ter que aplicar pra uma faculdade, um college, um curso, o que seja. E você vai ter o seu status no tempo de permanência que é o seu curso. Então, por exemplo, você aplicou pra uma faculdade de quatro anos, o seu status vai valer por quatro anos. Paula, posso sair do país com o meu status, já que ele já foi aprovado, já que eu já ando na faculdade? Pode? Não, pode. Como eu falei pra você, poder você até pode, tecnicamente. Só que depois, quando você quiser voltar, você vai precisar do seu visto. Já teve casos de pessoas que eu conheci, que saíram do país com o status de estudante aprovado depois de um ano na faculdade, foi visitar a família, veio visitar a família aqui no Brasil e não conseguiu voltar porque foi no consulado pra tirar o visto, negaram o visto dessa pessoa. Então, ou seja, deu uma burocracia do caramba. Enfim, essa pessoa conseguiu voltar depois de alguns meses, mas teve que entrar com o advogado, teve que fazer os caramba quadro pra conseguir voltar pro país. Então, assim, são decisões que precisam ser muito bem pensadas. Porque se você ficar com esse tipo de status, você não vai conseguir voltar facilmente se você sair do país. Então, você vai ter que ficar lá, quietinho, estudando ou fazendo o que você bem entender da sua vida. Também existem outras opções de visto de pessoas que podem ser seus sponsors. Tem pessoas que podem ser seus sponsors pra outros tipos de visto, como a B2 e B3. Depende muito, são vistos um pouquinho, são status um pouquinho menos falados, justamente porque não são status fáceis. Você tem que, traduzindo pro português, você tem que conhecer gente que tenha muito dinheiro pra ser seu sponsor. Eu troquei o meu status também e fiquei durante um ano e alguns meses. Eu voltei, eu tava no estado do Texas, eu saí do Texas e voltei pra DC, que foi o primeiro estado que eu morei. Inclusive, eu sou apaixonada por Washington DC. Voltei pra lá e fiquei morando um ano lá. Por que que eu decidi voltar? Vamos começar por uma coisa que, gente, vocês precisam colocar na cabeça de vocês. Nem todo mundo tem o sonho americano de viver nos Estados Unidos, de construir a vida nos Estados Unidos. Algumas pessoas como eu, por exemplo, só tem o sonho de viajar, de ficar lá, de ter uma experiência fora do país, de conhecer lugares, entendem? Nem todo mundo tem esse desejo de, ah, eu quero viver no solo norte-americano, seja nos Estados Unidos, Canadá, enfim. Nem todo mundo tem esse desejo. Ok? Então, esse, essa foi uma das principais razões pra mim. Eu, Paula, não tenho sonho. Nunca tive sonho de morar, de construir minha vida, de minha casa, família, essas coisas nos Estados Unidos. Desde o começo, antes de ir pros Estados Unidos, eu já tinha a intenção de, eu vou pro Alper, vou ficar os dois anos e vou voltar pra casa. Infelizmente, nem todo mundo também tem essa coisa de poder voltar pra casa. Graças a Deus, eu tenho uma família muito boa e tenho uma convivência muito boa com a minha família. Então, eu não tinha problema nenhum de terminar o programa de intercâmbio e voltar pra casa, porque eu tinha lugar pra voltar. Eu reconheço que muita gente não tem. Então, por isso, muita gente não volta. Então, desde o comecinho, eu já queria ir pra lá, pra ter experiência, pra pegar fluência no inglês e voltar pra cá. Acabou que depois desses dois anos, eu estendi um pouco, né? Fiquei um pouco mais de tempo lá. Eu fiquei, na verdade, por conta da pandemia, gente. Eu fui Alper na pandemia, a maior parte do meu tempo. Porque a pandemia começou em 2020, certo? Comecinho de 2020. Eu cheguei no Alper em 2019, no mês de 2019. Então, eu tive seis meses só pra aproveitar. Aproveitei pouquíssimo, porque nesse tempo, quando eu cheguei, eu cheguei e já fui pra escola. Acho que foi um ou dois meses depois, eu já fui pra escola. Então, eu trabalhava 45 horas semanais e fazia escola depois disso. Então, eu não tinha tempo pra viajar, pra curtir, pra conhecer lugares, explorar, essas coisas. Não tive. E depois estourou a pandemia e aí que ferrou com tudo mesmo. Não tinha como eu fazer mais nada, certo? Eu fiquei a pandemia praticamente inteira no Texas. Foi um ano e meio, mais ou menos. E eu quase não conheci nada, quase não saí. Salvo as vezes que eu saí com a Roche Family, que inclusive também tem vídeos aqui no canal. Sobre vlogs, sobre viagens que a gente fez juntos, algumas atividades que a gente fez juntos. Mas assim, foram poucas coisas. Por conta da pandemia. Então, depois que o meu programa acabou, eu decidi estender a minha estadia lá nos Estados Unidos por conta disso. Porque eu queria um tempo pra minha cabeça respirar. Ver que eu realmente estava nos Estados Unidos. Curtir, fazer minhas coisas, estudar. Eu continuei estudando. Até o tempo de eu vir embora. Então, eu estabeleci que depois do Au Pair, eu ficaria no máximo um ano. Na verdade, eu nem queria ter ficado um ano. Era pra eu ter ficado menos, mas acabei ficando um ano. Eu ficaria um ano desse tempo pra eu me organizar pra voltar pro Brasil. E calma que eu já vou entrar na pergunta aqui. Não quer calar que é sobre o meu namoro, tá? Já vamos falar sobre isso. Então, eu fiquei esse um ano. Estudei bonitinho. Fiz minhas coisas. Eu pude organizar a minha cabeça, a minha volta. Aconteceu muita coisa desde que eu cheguei. Tem três meses que eu cheguei, gente. Eu já mudei de casa. Mudei minha família de casa. Tô construindo muita coisa. Tô construindo escritório. Minha mentoria tá em andamento. Eu tô trabalhando com as minhas redes sociais já tem quase dois anos. Entre mentoria e day trade. E produzir conteúdo pra vocês, que também eu tô produzindo mais lá no Instagram. Tendo as minhas coisas pessoais. Eu ainda tô me adaptando sobre o fato de eu estar no Brasil. Tem muita coisa que eu ainda, assim, acho engraçado. Esses dias, a minha mãe, ela me perguntou assim. Paula, você tá muito distante. Você tá muito distante. Você gosta de ficar mais quietinha, isolada. Porque quando eu tava aqui, antes de ir pro programa, eu não era assim, gente. Eu sou um grude com a minha família, com a minha irmã, com a minha mãe, meus irmãos. E hoje eu tô um pouquinho mais reservada. Sabe quando ela me falou isso? Eu falei. Mãe, não tá acontecendo nada não. Eu tô bem. Eu acho que é só essa questão de eu estou de volta e tô morando com vocês. Porque eu fiquei, querendo ou não, quatro anos sem a nossa cultura. A cultura americana é muito diferente. Eles não são iguais, gente. Pelo menos as pessoas com quem eu convivi, a família, as minhas host families. Eles não são, assim, de ter muito envolvimento, a família, sabe? Não são de abraço, beijo. Não são de ficar perto, de conversar. Eles são mais fechados. Querendo ou não, eu passei quatro anos lá, né, gente? E eu acabei pegando esse costume de ficar quietinha. Então, são coisas que ainda, assim, eu tô me acostumando. Tá voltando aos pouquinhos. Muita coisa já aconteceu. Eu virei rainha do carnaval da minha cidade. Pra quem não sabe também, essa história é longa, viu, gente? Antes de ser blogueira, antes de ser youtuber, eu era bancária e era dançarina. Dançava balé, estileto e samba. Então, quando eu voltei, uma das minhas prioridades, gente, foi voltar a dançar. Porque era uma das coisas que eu mais sentia falta lá nos Estados Unidos, porque não tinha. Participei do concurso de rainha, ganhei o concurso, sou rainha do carnaval desse ano. E continuo nessa vida de dançarina. Então, assim, as coisas estão acontecendo aos poucos. Tô acostumando aos pouquinhos. Tô voltando aos pouquinhos a ser a Paula Álvaro de antes. E agora, sobre isso, gente. Sobre o namoro, sobre o meu noivado, no caso. Eu tive tanto comentário sobre isso, por conta do vídeo que eu fiz pra vocês sobre red flags e sobre relacionamento. Que, na verdade, o foco não era nem falar do meu relacionamento em si. E sim do meu comportamento em relação a ter uma relação estável, a ter uma relação séria. Porque, assim, eu ainda assim não entendi muitos comentários que teve lá de Ah, você tá forçando a pessoa a fazer tal coisa que não sei o que. E, gente, meu ponto foi simples. Eu sou uma pessoa séria. Pra se envolver comigo, você precisa ter intenções sérias. Senão, eu não quero. Esse foi o meu ponto daquele vídeo. E aí, gerou bastante comentário quando eu vim embora. Assim, ah, o que aconteceu com o namoro? Nossa, ela levou... Gente, esse foi o auge. Ela levou um pé na bunda. Por isso que ela foi embora dos Estados Unidos. Porque o cara se recusou a casar com ela. Meus amores, eu passei quatro anos nos Estados Unidos. Se eu quisesse ter casado, eu já tinha casado há muito tempo. No meu primeiro ano, até porque eu já mostrei vídeo aqui pra vocês. Falando sobre date, falando sobre saída. Gente, eu tive dates desde a minha primeira semana, eu acho, nos Estados Unidos. Então, assim, se eu quisesse ter casado, eu já tinha casado há muito tempo. Nosso término aconteceu justamente porque uma das minhas prioridades era voltar pra casa. Como eu falei pra vocês, nem todo mundo tem o sonho americano de morar nos Estados Unidos e viver lá. Então, pra mim, não fazia sentido eu prender uma pessoa que gostava de mim, a mim, prender ele a mim, sendo que eu não vou estar feliz se eu ficar lá. Eu não queria ficar lá, não queria morar lá, não queria casar, ter filhos e construir minha casa lá. Não num momento. Pode ser que essa ideia vire mais pra frente, sabe? Pode ser que quando eu for mais velha, quando eu retornar pra lá, porque eu ainda vou viajar pra lá. Vou visitar minha host family. Ele tem planos pra vir me visitar. Deixa essas pessoas que acham que ele me deu um pé na bunda, que aconteceu algum monte de coisa, saberem disso, né? Pra mim, não fazia sentido a gente se prender, sendo que os nossos objetivos, os nossos objetivos, as nossas leis de vida, muitas vezes não batiam, mesmo que a gente se gostasse muito. Então, a gente sentou, conversou e falou, olha, não vai dar certo. É melhor a gente continuar numa amizade pra nenhum dos dois se machucar. E isso se chama maturidade. Não necessariamente o relacionamento vai acabar porque aconteceu alguma coisa. Ah, porque isso, porque aquilo. Gente, eu sou uma mulher muito bem resolvida. E eu tenho opinião forte e própria. Ninguém, na face da terra, passa por cima dos meus objetivos comigo mesma. Então, se eu tenho um objetivo, eu vou ser clara com a pessoa. Se a pessoa quiser, de repente, me apoiar ou ficar comigo por conta disso, beleza. Se não quiser, gente, eu sigo a minha vida, ok? Então, pare de achar que tudo tem que dar errado. Isso é mente de gente vazia, ok? De tudo tem que dar errado. Tudo tem que acontecer alguma coisa pra essa pessoa tomar certos tipos de atitude. Porque a coisa que eu mais ouvi foi, deu alguma coisa errada. Ou ela ficou ilegal. Ou o cara deu um perabunda dela. Ou o status venceu. Gente, entendam. Eu voltei porque eu quis. Eu voltei porque eu quis. Por mais difícil que seja pra você escutar de uma menina, de uma mulher jovem, preta, falando isso. Eu voltei porque eu quis. Não deu nada errado. Bom, gente, eu sigo me adaptando aqui no Brasil. São três meses só. Eu acho que minha ficha tá caindo só agora. De que eu realmente voltei. Porque desde o começo, quando eu cheguei, que eu fiz surpresa pra minha família. Que eu fui resolver as minhas coisas. A gente mudou de casa, em viagem, isso e aquilo. Eu não parei. Carnaval também. Eu trabalhei por conta do meu posto de rainha do carnaval. Trabalhei bastante. E eu não sosseguei. Agora que eu tô mais quietinha. Agora que eu tô conseguindo resolver as coisas do escritório. Tem muita coisa rolando. Muita parceria rolando. Muitas viagens que vão acontecer por aqui. Porque eu voltei pro Brasil. Mas eu não pretendo também ficar morando aqui por muito tempo. Gente, eu sou um passarinho. Eu sou um passarinho. Eu gosto de voar. Eu quero explorar muitos outros lugares. Existem muitos outros lugares além de Brasil e Estados Unidos. Isso é uma das coisas também que vocês precisam colocar na cabeça de vocês. Não fiquem nesse medo de... Ah, eu vou pros Estados Unidos e vou ficar lá. Vou ter que morrer lá. Não, gente. Existe Europa. Existe Ásia. Vai pra outros lugares. Sabe? Vai explorar. O mundo é muito grande. E existem muitas culturas. Muita gente pra gente conhecer. Muita coisa pra gente ver. Muita comida pra gente comer. Muita coisa pra gente explorar. Certo? E eu vivo por essa filosofia. Eu não quero ficar parada no lugar. Pelo menos não por enquanto. Quando eu tiver mais velha. Hoje eu tenho 26 anos. Quando eu for mais velha. Quando eu quiser ter meus filhos. Quando eu casar. Eu acho que até o casamento em si. Porque se eu casar com uma pessoa, por exemplo. Que tem a mesma cabeça que eu. Gente, a gente vai viver viajando. Depois que a gente vai pensar em ter filho. Em construir uma casa num lugar e ficar lá. Então é isso, gente. Sobre a minha volta. Esclareci algumas dúvidas. Mais corriqueiras de vocês. Porque, meu Deus do céu. Que eu recebo dessas perguntas. De por que eu voltei. Acho que vocês entenderam. Que a principal coisa que vocês precisam saber é. Eu estou feliz demais. E muito bem com a minha volta. Agradeço de coração. Todo mundo que sempre vem. Com alguma palavra de carinho. Me desejando muito boa sorte nessa nova fase. Falando que eu sou muito bem-vinda de volta em casa. Isso é muito importante pra mim. E eu vou mantendo vocês atualizados. Das coisas que vão acontecer aqui pra frente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações. Assim você é notificado. Assim que eu postar um vídeo novo. Deixe um like aqui nesse vídeo, por favor. Vai, não custa nada. Deixe um comentário também do que você achou desse vídeo. E quais são os temas que você quer ver aqui nos próximos. Um beijo. E até a próxima.